Causos e histórias do Rio Grande. Podemos começar o Causos e Histórias do Rio Grande bem assim. Rapaz, mês de setembro e a ventania continua. Será que nós estamos em setembro mesmo? Certo, né? Que já está fazendo um pouco mais de calor. Deixa eu desligar esse sonar aqui. A gente veio para uma região aqui mais abrigada no barranco, por causa do vento, para a gravação sair legal, né? Pois é, o que nós estávamos falando, nós estamos já no mês de setembro e a ventania continua toda a prova. Bom, nós tiramos o Caus e Histórias, todo mundo que está aí vai querer saber sobre o nível do Rio Grande, nós vamos falar também. Mas terminando uma gravação sobre o pintado, e estamos aqui para dar um feedback. Na quarta dia de peixe vocês vão ver a última pescaria de pintado que nós vamos fazer, até se decidir, até vir outras ordens, né? Eu não vou chamar de lei, porque na verdade isso não é uma lei. O pintado foi colocado em extinção, né? Então não é um projeto lei e a gente tem que acatar o que estamos acontecendo. Vamos colocar aí sobre os tipos de pintado, vai aparecer aí na tela. Os tipos de pintado que existem, são vários tipos de pintados. Não sei se enquadra na nossa região, essa mesma espécie que eles colocaram em extinção, certo que eles, ninguém vai, ninguém vai te esclarecer sobre isso. Nem eu sou esclarecido, nem os órgãos fiscalizadores também vão te dar esse feedback. Então é certo que a gente tem que fazer o certo. Encerrou a pesca do pintado, até eles decidirem, né? Ah, piapara, mas como é que eu vou fazer? Eu vou pescar caixara, então. Ué, pode pescar. O surubim caixara, tá aí, ele é um peixe permitido, né? Inclusive na quarta dia de peixe vocês vão ver, né? Que esse peixe também habita a nossa região aqui do Rio Grande. Existem outras espécies, o ponto e vírgula, surubim chicote. Esses não estão proibidos, né? E vocês podem fazer pesquisas aí no Google, vão achar várias matérias sobre isso. O importante que eu estou aqui para dizer que, no meu ponto de vista, no caos histórias, aqui do Rio Grande, da bacia do Rio Grande, isto não deveria ter ocorrido. Bom, deveria ter ocorrido sim. Proibido a comercialização dele em peixarias, proibido a comercialização dele para venda. E até mesmo, digo até mesmo, para o consumo próprio na própria região. Deveria ser proibido, né? Pegou transportando, mas a pesca esportiva tinha que ser permitida, que é um peixe que traz muito turismo. É um peixe que alavanca várias cidades, no Mato Grosso, seja aqui na região do Triângulo Mineiro, vários outros locais. Vários pescadores esportivos estão chateados com essa decisão. Eu sou um deles, porque a gente trabalha com peixe e sabe que dá resultado pescar e soltar. Pode falar quem quiser aí que não dá, mas dá resultado sim. Bom, o que a gente veio aqui trazer? Ah, piapara, mas vai estar proibido pescar de tuvira. Puxamos tuvira aí para a região central de Minas, Sarapó, né? Na Argentina tem outro nome. Então, gente, não está proibido, porque não está proibido as outras espécies. O barbado, você pode pescar, que pega na tuvira. O pintado, o dourado. Deveria ter botado uma lei para o dourado antes do pintado, porque eu acredito que tem muito mais pintado do que dourado no rio. Mas a gente não é biólogo, a gente não sabe quem fez as leis, né? Então participa. Então, o certo era quando você for pescar, você bate um carimbo assim. Lá no comercial, a piapara vai bater um carimbo na tuvira. Pintado não pode comer. Essa tuvira é só para caixara. Tem que fazer vários carimbos, né? Porque senão vai dar problema. Bom, certo que a vida continua, viu, gente? Sem muitas alterações. O certo é que você deve obedecer. Continue, leve sua tuvira, vai pescar sua caixara, né? Não sei o que falar sobre essa lei. Eu, sinceridade, não sei falar. Eu sei que eu vou tentar cumprir ela da melhor forma. Visto, né? Visto em programa meu sendo soltando, porque nunca matei, né? Nunca viram programa meu eu matando o pintado. Visto, programa meu vai ser o último. Mesmo se acontecer algum desastre. Porque, né? Eu vou cumprir as leis e vou cumprir as ordens, tá? Então, se encerra um ciclo até segunda ordem. E peço encarecidamente a vocês, né? Que também encerre esse ciclo para não dar problema para vocês. O certo é que os outros peixes a gente vai continuar pescando normal. Filmando, soltando. O que tiver de tirar para alimentar, a gente vai tirar. Porque a gente nunca foi contra a retirada de um ou dois peixes para alimentar. Ou peixes da espécie de curvina. Até mais um pouquinho. Que a gente retira, sim, para alimentar. E é isso aí, gente. Hoje a gente falou um pouco sobre a pesca do pintado. Que essa semana se decretou encerrada, né? Até segunda ordem. Estou olhando aqui, gente. Estou conversando com esse maravilhoso mundo aqui. Não sei se vai dar para ver. Cheio de lambaris. Com as algas. Muito bonito, muito bonito. Rio Grande abençoado. Cheio de peixe. Não percam a quarta dia de peixe. E o nível do rio aí. Beleza? O Alex vai colocar aí alguma coisinha sobre essa lei aí. Né, Alex? Está passando aí para vocês. E sobre essa lei. Sobre ter colocado o pintado em extinção. Valeu, galera. Causos e histórias, né? Trazendo o nível do rio. E para todo mundo que sabe, né? E que acompanha. Estão dando uma boa olhada aí. O nível baixou bem, hein, gente? Baixou bastante, né? Deixa eu ligar aqui, senão... Do que estava antes, né? Estão aqui agora. Passou para cima da ponte. É... Claro, né? Regime de barragem. Solta água para outra barragem. O fundo ainda continua aí com 1,90m. Estamos só na ria. No pé da ponte. Já teve situações de se ficar com apenas... É... Os anos passados aqui. Esse 1,90m era para ser 50cm. Olha aí. O fundo do rio, né? Bem tranquilo. Só... A navegação para cima. Só para quem sabe, viu? Só para quem sabe mesmo. E para baixo também. E começou a esvaziar um pouco, né, gente? Falando bem sério. Abaixo também deu uma esvaziada. 7 de setembro ainda tranquilo. A navegação abaixo da ponte aí. Pode ser tranquilo. Para quem vai vir. Para quem vai subir. Sempre peça... Uma orientação. Ou vá com quem sabe. Com guia. E bem assim. A água não está correndo muito. Vamos dar aqui. A água não está correndo muito, né? Certo que o Pilar aí, ó. A água baixou bastante, né? Já está quase dando para ver. Olha lá, ó. O vão da ponte lá embaixo, lá em... Babá do Pilar. E é isso aí. Então, Felipe, é que é isso que está acontecendo. Vamos ver aqui mais um pouquinho sobre o rio. E essa planta aqui, ó. Bem mais fundo, ó. 3 metros e 60. Então, a água é tão limpa que dá para ver o fundo do rio. Vamos afinalar em frente ao Yokohama. Como fala que tem uma novidade lá. Não é boa, mas tem uma novidade. Essa novidade, para quem passa ali, serve de preocupação para a navegação. Tá bom? Ó. O outro ponto de referência que vocês podem ter, para saber se o rio está baixando, é essa árvore aí, ó. Em frente à pousada. Em frente ao desembarque da pousada Yokohama. Este ano, ela não tinha aparecido. E agora ela apareceu, ó. Apareceu e apareceu bem, né? E, para os alertar, aqui quase, né? Não é no meio do rio, mas bem longe da morada. E você tem uma febreira no rio. E aí vai passar também. Cuidado aí nesse feriado, ó. E a água, ó. Ela serve de referência para a gente saber. Para descer ali no topo da ilha, eu já tenho dificuldade. Eu já tenho dificuldade, principalmente, nos feriados e dia que a água não põe. Valeu, galera. Mas, lá para baixo, a gente ainda tem bastante água. E a gente. E aí E aí E aí